A RJ-124, também conhecida como Via Lagos desde 1997, entra agora em uma nova fase. Principal ligação do Rio de Janeiro com a Costa do Alto, a Via Lagos atende aos motoristas há 15 anos, com pistas duplicadas em todos os seus 57 quilômetros, além de excelente pavimentação e moderna sinalização. Desde o início da concessão aos dias de hoje, o número de mortes na rodovia caiu 40% e o de acidentes, 38%. Por determinação do Governo do Estado, com o objetivo de implantar melhorias na segurança da rodovia, a concessionária CCR Via Lagos se engaja na importante obra para instalação de dispositivo de segurança, que define e aumenta a separação das pistas dos 53 quilômetros do trajeto, que ainda não possuem a divisória. O projeto prevê alargamento das pistas para 3,5 metros, aumento do espaço entre os sentidos das pistas para 2 metros e 20 centímetros, implantação de divisória metálica, que evitará invasão dos veículos em sentido contrário na outra pista, pavimentação dos acostamentos e adaptação do sistema de sinalização a um novo projeto. Com essas melhorias, a CCR Via Lagos realiza um importante investimento na segurança e na qualidade da rodovia dos lagos, diminuindo ainda mais o número e a gravidade dos acidentes. A previsão de término das obras é para maio de 2014. A nova Via Lagos vai aumentar o conforto e a segurança dos motoristas, além de impulsionar ainda mais o desenvolvimento econômico e turístico da Costa do Sol. Uma rodovia de primeiro mundo para sempre. É o compromisso do Governo do Estado e da CCR Via Lagos de fazer o melhor para você. Legenda Adriana Zanotto